Música Olá pessoal Aê Oi, Brasil Oi, Brasil Oi, Brasil Fala, Linda Tudo bem? Eu tô bem e você? Senti muita, muita saudade do senhor Ah, que legal E eu também Senti muita, muita, muita Teu pai também, ao invés de levar você lá no escritório Não levou Ainda tá lá Sabe o que eu tenho no escritório esperando por você até hoje? O que? Ovo de Páscoa Ah, que legal Tá lá guardado Nossa Os ovos de Páscoa que eu guardei pra vocês quatro Ai, obrigada, Raldinho Nós temos que ir lá, né? Não, mas agora já não tem mais Chocou, nasceu coelho Ah, nasceu coelho O Raldinho, lá em casa tem um coelho Então, você pega os quatro coelhos que o ovo de Páscoa virou coelho e leva pra sofrer com o mundo Tem coelho lá? Tem Coelho Você quer o coelho ou ovo de Páscoa? Deixa eu ver Demorou, não vai ganhar nada Demorou Não vai ganhar nada, demorou O que que você veio fazer aqui? O que que vocês deram aí? Cantar Cantar o que? Piruetas Piru? Comecei a perder os dentes, ele tá de férias? Não, é que eu arranquei Porque os dentes tá de férias? Rapaz, tá com a boca do Marquito Nossa Raldinho, muito obrigado por convidar a gente Parabéns por estar nessa nova casa Obrigado Uma casa maravilhosa O Raldinho, a família dos capé assistiu o senhor na Hebe O Raldinho não estava muito bonito, Stephanie? Tava Ele tava na Hebe Ah, Raldinho, eu lembrei de uma coisa O senhor deu um selinho na Hebe? É, Raldinho, faltou o selinho A Hebe não dá selinho em velho Só em menino, moço Ela deu um selinho no Luan Santana No Raldinho, não A Hebe foi Eu falei Você não quer dar um selinho em mim, Hebe? Ela falou assim Você é uma graxinha Mas tua boca é muito murchinha Ah, não vale Ela falou Você é uma graxinha Mas sua boca é muito murchinha E não me deu E não me deu o beijo Vamos cantar? Vamos Música maestro Vamos lá, pessoal Com a família a busca pé Uma pirueta Duas piruetas Bravo, bravo Sobre piruetas Outra piruetas Bravo, bravo Salta sobre a arquibancada E toma de nariz Que a moçada Que a moçada Vai ter de gris Que a moçada Vai ter de gris Quatro camarotas Cinco camarotas Bravo, bravo Nove camarotas Vinte camarotas Bravo, bravo Rompe a lua Beija as lua E se bate em nariz Que o jovem Vai ter de gris Que os jovens Vai ter de gris Porque o bolo Tem cheiro de macarrão E a barriga É uma forma Que o dovo Quero um papo Cê tá louco Quero um poço Cê tá chato Sou um pedaço Cê tá gordo Quero de esforço Cê é palhaço Algo abrigo Cê tá cansado De esperar O espetáculo Não pode Lutar Vinte piruetas Lindo piruetas Bravo, bravo Polipiruetas Mestre piruetas Bravo, bravo Sobe aos céus Curaca Luba e toma De burro Que a patota Grita mais um Que a patota Grita mais um No intervalo Tem cheiro de macarrão E a barriga Muita mais que o meu Quero um papo Cê tá louco Quero um poço Cê tá chato Sou um pedaço Cê tá gordo É que gordo Cê é palhaço Olha o público Dançado De esperar O espetáculo Não pode parar Dança com a barata Sempre com a barata Bravo, bravo Mágica com a barata É que a barata Bravo, bravo Solta lenta Estrata o pé E caiu de cair Que a galera Morre de rir Que a galera Morre de rir Ai minha costela Já tô vendo estrelas Bravo, bravo Ai minha cachorra Não tomando a bola Bravo, bravo Loma No fim Toma no hospital Uma piruleta Uma cabriola Uma cabralhaca Não tomando a bola Que o pessoal Delirar Mas se piruleta Uma piruleta Bravo, bravo Obrigado pessoal